Hahahaha DJ Pato O DJ Revelação Hahahaha Alegria do meu dia Meu longa é minha correria Operação asfalto liso pra fazer minha maresia Na pista surfando, quase chegando ao céu Escoltando tudo, escoltando muro Só pra fazer de papel Chapadão de cannabis, irmão, com a tati na mão Preparado pra missão, chap minha diversão Uma arte mais que um dom, meu irmão Coré parceiro, não pode puxar em vão Já era meu cumpade, eu já lancei meu vulgo Eu sei que tu tá puto, mas eu sei que tu não é cana Simplesmente eu sinto muito Seu dinheiro não compra minha postura E mesmo levando dura nessa vida louca Nós continua com a tati, com a tati Echavada ali no jardim Já tô preparado pra quando os verme vêm Neguinho Faço durante o dia, todo dia, por toda semana Quando tudo se resume a isso Fica bacana, pesadelo dos bagana Nós pichando sua varanda Nos dá fama pra continuar com essa manha Vivendo na madrugada, buscando a nunca ver nada Ouvi o barulho do meu bolo jim E vi a parede fichada Seus bunda rachada Que sempre me para Mas nunca encontra nada Pois a lata tá intocada É porru com farda Pega na minha mão e sente a marola Da liberdade no fundo, sente vontade Mas sempre quer me agredir, me deixa ir Mas me ameaça dizendo que eu vou cair Só me faz e não vou dar mole pra você conseguir Me reprimir Se eu gosto muito de chapi Eu vou fazer o que? Respiro tinto E isso nunca, cê vai me entender Liberdade de expressão Eu luto pra escrever Pra te fazer entender Como você só consegue perder Se tivermos luta Eu tô na guerra e quero vencer Eu bicho muro pra vencer Ao invés de bater Se algum dia uma frase você parar para ler Vai entender o macete da vida o jeito de vencer Se eu gosto muito de chapi Eu vou fazer o que? Respiro tinto E isso nunca, cê vai me entender Liberdade de expressão Eu luto pra escrever Pra te fazer entender Como você só consegue perder Eu bicho muro pra vencer Ao invés de bater Pior você que tá na roda E não consegue se entender Brasil onde grafite é crime Corrupção é arte Onde bandido é cego E a polícia faz parte Quando te pega bate Mas quando é bandido corre Porque bandido não tem medo E polícia são os que morrem Mas quem é bandido também morrem É nós que sobrevivem Nós picha mesmo Picha tudo é o sentimento de ser rico Eu quando pego naipe Quero falar de liberdade De verdade Que muitos sentem nessa cidade Que dá vontade de escrever tudo que eu quero falar Então quando não vou pichar Eu pego naipe e começo a cantar Roda de rimas com os amigos Diversão por ideal Mas que normal sensacional Os bucha que só passa mal Só manda mal E nem vem se cair pra cá Nós é forte é unido É o Pedro Glo É o WT É o Mano Hugo Eu a pecar Haha Mas eles e gente dentro também tem Os amigos que mandam bem Os nomes são mais de cem Então vem Vamo além Do que eles podem imaginar Onde eu pensar que vai dar fama Vou escalar Eu vou pichar Vou escalar Eu vou pichar Se eu gosto muito de Sharpie Eu vou fazer o que? Respiro tinto e isso nunca Cê vai me entender Liberdade de expressão Eu luto pra escrever Pra te fazer entender Como cê só consegue perder Se eu gosto muito de Sharpie Eu vou fazer o que? Respiro tinto e isso nunca Cê vai me entender Liberdade de expressão Eu luto pra escrever Pra te fazer entender Como cê só consegue perder Vivemos louco Eu to na guerra E quero vencer Eu pichar o muro pra vencer Ao invés de bater Se algum dia uma frase Eu vou separar Para ler Vai entender O macete da vida O jeito de vencer Se eu gosto muito de Sharpie Eu vou fazer o que? Respiro tinto e isso nunca Cê vai me entender Liberdade de expressão Eu luto pra escrever Pra te fazer entender Como cê só consegue perder Vivemos louco Eu to na guerra E quero vencer Eu pichar o muro pra vencer Ao invés de bater Se algum dia uma frase Eu vou separar Para ler Vai entender O macete da vida O jeito de vencer Tadinho 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 Cadê o meu colo hoje? Sharpie Chapia